Há um impasse que afeta a vida do país, da sua globalidade. Não se trata apenas de dificuldades políticas que meras negociações poderiam remover. O impasse atinge todos os planos. Na prática, tudo se junta, porque a realidade é uma só. O cultural, o econômico, o social, o político, formam tudo indivisível. Quando vejo alguém interessado em discutir a posição teórica, filosófica ou religiosa de A ou B, desconfio sempre que esse alguém está interessado em não resolver e impedir que se resolva qualquer problema concreto do povo. O que devemos discutir, na verdade, é a maneira de nos unirmos para resolver esses problemas concretos do povo. E quais são eles? São muitos, são numerosos, como a fome e a impossibilidade de o povo sobreviver em grandes áreas do nosso território. Uma dessas áreas é o Nordeste, que tem seu epicentro em Pernambuco e, por que não dizer, nesta antiga cidade do Recife. A palavra revolução quer dizer a palavra que é a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. Quem não acompanhasse isso estava fora do movimento da história, se sentia fora. Então, nesse momento, os próprios setores conservadores se sentiam na defensiva. O próprio Jango achava que a esquerda estava indo longe demais, tinha um discurso diferente do governo e tal. E aquela coisa até da insegurança que foi montada em torno de Jango, pela instabilidade institucional que havia. E ele achava que a raiz era uma ameaça ali. Inclusive, houve quem buzinasse no ouvido dele, houve quem levantasse isso até na imprensa, que a raiz podia ser candidato a presidente. A raiz, ao mesmo tempo, ele está entre fogos cruzadíssimos. Porque, se no campo ele tem Julião levando e produzindo um efeito de revolução a todo custo, no modelo de Cuba, você tem uma relação entre a raiz e Goulart de profunda desconfiança. O pessoal da Casa Militar avisava que tinham, pelo centro do Recife, que tinham olheiros, pessoas diferentes fazendo perguntas, gente que estava se aproximando do quarto exército, do comando do quarto exército aqui. Então, havia sim uma fiscalização, até um patrulhamento sobre a raiz. O próprio governo norte-americano monitorava o que acontecia no Brasil, monitorava em particular o que acontecia em Pernambuco, entendendo que havia semelhanças muito grandes em relação ao Nordeste Brasileiro e Cuba. O Estado, como um todo, ele tinha os coronéis e os trabalhadores campesinos se organizando em sindicatos. Então, Pernambuco sempre esteve nesse epicentro e, de 60 até 64, foi muito visado por conta disso. Nós não podemos entender o significado desse momento histórico, sem recuperar o significado que tem as transformações que estão ocorrendo no mundo. Você vem da Revolução Chinesa, depois da Segunda Guerra. Você vem depois da Revolução Cubana. Com a Revolução Cubana, essa identificação do Nordeste com a Revolução Cubana. O contexto que, então, existia naquela ocasião era de que, a qualquer momento, poderia haver uma ruptura. Então, você percebe como a raiz, ele está extremamente, numa situação extremamente delicada, porque ele tem uma postura, digamos assim, a favor de reformas, mas ele, como ele tem a possibilidade de ser presidente, ele, Goulart, o vê como adversário, e ele tem Julião a incendiar. As ligas camponesas, elas vão ter uma importância fundamental nesse período. É um protagonismo bastante relevante. Lembrar que as ligas camponesas, elas surgem, na verdade, como uma associação de ajuda mútua. Ou seja, você arrecadava dinheiro, por exemplo, para fazer um enterro. Arrecadava dinheiro entre a comunidade para ajudar uma viúva, para o parto, para o nascimento de uma criança, naquele segmento social ali, absolutamente desassistido e necessitado. Nessa ocasião, os trabalhadores rurais, os camponeses, não recebiam salário. No final do mês, eles deviam ao balcão do usineiro, que montava lá uma espécie de mercearia, onde eles tiravam os produtos que necessitavam durante o mês, para a sua subsistência. E, no final do mês, eles não tinham o que receber, eles deviam o dinheiro. Porque eles tiravam lá mais do que o que eles recebiam. Buscando ajuda, eles encontram em Francisco Julião, o Zezé da Galiléia, que é a liderança ali, ele procura Francisco Julião, e procura Francisco Julião inicialmente para Julião ser advogado da causa deles. em função da atuação de Julião como advogado e alguém envolvido com a preocupação mais social, etc. E Julião termina se transformando ou sendo identificado com as ligas camponesas e se transforma na principal liderança, a liderança mais visível das ligas camponesas. e a liderança mais de Deus. Eu acho que Arraiz era um político, apesar de vir lá do Crato, do sertão, como ele dizia, do Ceará, da chapada do Araripe, ali ele buscou toda uma formação. E com o estudo do Dio Cezando, que é um estudo puxado no Crato, ele passou, ele disse não sei como, ele tem uma entrevista que ele disse não sei como, passei na velha faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. E ele fez um concurso, ainda estudante, para o IAA, Instituto Açúcar do Álcool. Onde, na época, o presidente era Barbosa Lima Sobrinho, o presidente do IAA, que já era uma pessoa já com nome na política, no jornalismo brasileiro. Quando o doutor Barbosa veio a ser candidato, meu pai já com 29 anos, ele mandou meu pai ser delegado do IAA aqui, delegado regional, que era o chefe do IAA aqui. E ele foi chefe da campanha de doutor Barbosa. Então, eu não sei o que começou antes, eu acho que começou aquele gesto, a confiança, porque ele era um funcionário muito organizado, muito exemplar, assim, tudo que fez era muito metódico, era muito rigoroso. E doutor Barbosa chamou e nomeou ele secretário da Fazenda. E aí começou a vida política dele. Depois ele vai concorrer a cargos eletivos, ele não logra sucesso imediatamente, como candidato a deputado. Depois ele vence uma eleição, mas também com muita dificuldade, ele vai vencer a eleição proporcional. E no contexto político ele termina sendo identificado como um nome que melhor representava as esquerdas, desde a esquerda democrática até uma esquerda revolucionária, através dos partidos comunistas, por exemplo, como candidato a prefeito do Recife e depois a governador. A gente não pode pensar também que a raiz é alguém iluminado que caiu, por um acaso, em Pernambuco e, de repente, mudou a política toda local. Ele representa, é o principal representante, de um contexto mais coletivo, né, que propiciou a possibilidade de ruptura com as oligarquias. A grande questão era a alfabetização de adultos. Quer dizer, essa era uma das grandes questões, né? E aí você tinha Paulo Freire, que era um dos fundadores do MCP e que estava lá desenvolvendo o que ficou conhecido como Médica Paulo Freire, que era exatamente se alfabetizar em 40 horas. Depois Paulo Freire foi chamado para o Jango para fazer o Programa Nacional de Educação, foi para Brasília e foi adotado um método semelhante, mas que tinha uma cartilha e tal, que era de Josina Godói e Norma Coelho. Se de um lado suscitou adesão e foi multiplicado o Brasil inteiro, do outro lado isso também suscitou muito pavor. De repente, como é que é, você poderia alfabetizar os analfabetos que você não tinha voto em analfabeto, né? É bom você lembrar disso. Então a forma de mudar, digamos, o eleitorado era fazer o alfabetizado para poder ser votante. Esse é o clima, era esse. Quando você alfabetiza, quem detém o poder fica um pouco temeroso de que vai perder o controle. Então, alfabetizar adultos, nossa, e com o método Paulo Freire, que é um método que, em vez de dizer vovô viu a uva, é Chico viu a enxada. Então, se adapta ao Nordeste e tal, aquilo tudo gerou uma resistência grande no MCP. Pernambuco era governado pelas elites, muito ligado à aristocracia do açúcar e um outro segmento industrial mais iniciante mesmo, algo ainda não consolidado. Então, a economia do açúcar prevalecia na ocasião. Então, havia uma preocupação muito mais voltada à questão econômica do Estado e ao atendimento dos interesses da elite do que as questões sociais. Você não tinha nos bairros populares escolas, salas de aula, isso não existia. Foi feita uma pesquisa sobre a situação educacional do Recife, organizada, coordenada pela professora Anitta Paz Barreto. E, bom, que demonstrou a situação calamitosa em que se encontrava o atendimento educacional, que não era nem a educação, era o atendimento educacional no Recife. Quer dizer, mais de 80% das crianças estavam fora da escola, 75%, se não me engano, acho que aí eu dou o número exato, estavam fora da escola. E esse foi um ponto que mobilizou muita discussão durante a campanha. Então, ele vai, desde a prefeitura, ele vai institucionalizar pelo MCP e ampliar isso aí. Com isso, o município assumiu o seu pedaço, a sua responsabilidade em relação à educação formal, particularmente em relação à educação obrigatória. O mesmo tempo, você tinha um clima cultural muito intenso aqui nessa ocasião. Então, a gente vivia de exposições, tinha cursos de artes organizados por Abelardo da Hora, que se chamava Atelier Coletivo, se não me engano. Você tinha Hermílio Boba Filho, Ariano Suassuna, o próprio Gilberto Freire, você tinha a Luiz Falcão, você tinha o Zé Laurênio de Lima. Eu acho que era uma conjunção de iniciativas que o Dr. Arraes soube, de certa maneira, galvanizar, em torno do que ele chamou de movimento. Ele que deu o nome movimento Cultura Popular. Pelo que eu sei, ele, Gabelardo, sempre dizia isso também. E aí que se criou uma instituição que era polivalente, ou seja, ela não fazia só educação, ela fazia cultura popular, incluindo a educação. Tinha grupo de teatro, tinha grupo de dança, tinha grupo de artes plásticas, tinha grupo de... um bocado de coisa, coisa de saúde. E aí muita coisa foi feita interessante, inclusive na área de teatro, que as peças, elas todas tinham conteúdo político. Aí eram encenadas em circo, eram encenadas dentro das comunidades, eram encenadas no teatro, mas elas tinham sempre um caráter político e faziam com que a pessoa que estivesse assistindo se posicionasse perante problema cênico que estava sendo colocada. O grande investimento do Dr. Arraes sempre foi na classe de mais baixa renda, só que ele não queria um bando de carneirinho atrás dele. Ele queria que as pessoas aprendessem a pensar, que as pessoas tivessem uma consciência política. Tudo aquilo encontrou na sociedade conservadora de Pernambuco, que vem da cultura canavieira, da nonocultura, que vem dos coronéis mesmo, isso aqui sempre foi uma terra de coronéis. Tudo aquilo gerou um mal-estar ali dentro. E as pessoas que estavam ali dentro começaram a perceber que o seco meio que se fechava, ainda que de leve, mas se fechava. O MCP era uma coisa muito perigosa. O MCP visava o quê? Visava conscientizar politicamente as pessoas. Fazer com que as pessoas tomassem uma posição perante as coisas que estavam acontecendo nas suas próprias vidas, no país, no Estado. E aí começou a ser sempre dito que o MCP, quer dizer, ele estava fazendo isso, era no sentido de fazer com que a revolta do povo era instintada à revolta do povo. É bom não esquecer que a gente estava em pleno período do êxito da Revolução Cubana, né? Não esquecer isso, que esse era um clima muito favorável a esse tipo de ideologização. Na verdade, as consequências do MCP, o que é que tudo isso, a que tudo isso levaria, né? Não chegaram a ser elucidadas, porque não deu tempo. O que se dizia era que era cheio de comunistas, que arrastou todos os comunistas do mundo para dar aula no MCP, que era um antro. Tanto, digamos, o apoio como o desapoio. Foi muito rápido. Que aí começou a... Quer dizer, começou a... Houve a decisão do Dr. Reis com o Cid Sampaio, aí começou o Dr. Reis a apresentar-se como candidato à governo estadual, e aí com isso começaram os vereadores a fazer toda uma campanha contra o MCP, que não tinha mais dinheiro. Todas essas coisas aconteceram no espaço de dois, três anos. Uma coisa incrível. O MCP, ele terminou no dia 1º de abril de 1964, quando os militares cercaram a sede do MCP e prenderam todos os dirigentes e queimaram todos os artigos, o que foi mais grave ainda. Porque o que a gente tem hoje para pesquisa é o que as pessoas tinham em casa, em suas casas. Por um acaso, tinha alguma coisa em casa. Porque o arquivo do MCP foi completamente destruído, foi queimado. OCHP Sempre que se fala na situação do campo de Pernambuco, se fala em Julião e nas Ligas, mas não era bem assim. O campo estava todo dividido. Então existia o grupo de Julião e as Ligas Camponesas, existia o grupo do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, que tinha Gregório Bezerra à frente, nessa área do campo, que se diferenciava porque as Ligas eram a reforma agrária na lei ou na marra. O Partidão era sindicalizar, fazer sindicatos que achavam que o caminho era por aí. E tinha a igreja. A igreja, por sua vez, se dividia em duas, porque tinha os sindicatos que a igreja formava. A igreja também formou os sindicatos. Tinha o padre crespo, que era quem ficava à frente dessa história de sindicatos da igreja. E tinha a parte da igreja que era completamente reacionária, que não era favorável a nenhuma benfeitoria no campo. Ao assumir o governo, ele já leva essa preocupação de como diminuir os conflitos no campo. A primeira coisa é tentar redirecionar a atuação da polícia. Essa é uma primeira questão que o Miguel Rádio vai fazer. E essa atuação vai ser bastante complicada, porque a polícia até então tinha uma atuação repressiva em relação à greve e ao movimento social. Ele tinha os delegados todos sob controle. Ele não queria que houvesse violência. Ele controlava muito de perto aquilo ali. Ele queria mudar a mentalidade da polícia para que a polícia não já saísse baixando o cacetete, porque o trabalhador tinha direito à greve, tinha direito a se manifestar. E ele achava que tinha. Então, o senhor de gênero não achava que tinha, mas a Raiz achava que tinha. Então, tinha aquele conflito. E a quem a polícia serve? Ao senhor de terras ou ao governo e ao povo? E uma outra questão foi a criação da secretaria assistente com esse direcionamento. A criação da secretaria assistente foi do governo anterior, mas ela funcionava muito mais como um movimento assistencialista. Durante o governo da Raiz, a secretaria assistente vai funcionar como um órgão de negociação. Ou seja, não vai ser o policial que vai primeiro resolver o problema. Quem vai vão ser os funcionários da secretaria assistente. Muitas vezes até o próprio secretário. E a atuação da secretaria assistente vai crescendo durante o governo. Tanto é que no final do primeiro ano do governo, ele já propõe uma ampliação da secretaria para ela ser descentralizada. E vai escolher algumas cidades para receber o que ele vai chamar de delegacias assistentes. E o termo que ele vai utilizar não é um termo neutro, é o termo delegacia. O funcionário que vai ocupar aquela função é o delegado assistente. Então esses dois órgãos foram fundamentais nesse processo. Tanto é que essa atuação desses órgãos é tão importante nesse período que a gente vê uma quantidade gigantesca de greves ocorrendo durante o governo Miguel Arraes. No período anterior ao governo Arraes, por exemplo, no ano anterior, em 1962, a gente tem informações de pouco mais de 40 greves no período anterior ao governo Arraes. Durante o governo Arraes, só o primeiro ano do governo, a gente tem 91 greves ocorrendo. A grande questão é, durante o governo Arraes, há espaço para que essas greves aconteçam. E todas elas legais. Não eram nada de greves ilegais. Nenhum movimento desses trabalhadores foi declarado ilegal. Inclusive, em determinado momento, como as críticas se avolumam muito ao governo, ele, nesse processo de negociação, ele vai tentar, junto a esses movimentos sociais, alguns movimentos sociais, tentar minimizar a atuação desses movimentos, como é o caso dos trotskistas e como é o caso das próprias ligas camponesas. Durante o governo Arraes, as ligas camponesas cresceram muito. Então, alguns setores das ligas camponesas, algumas lideranças das ligas camponesas, Arraes vai, de alguma forma, tentar minimizar ou até combater a atuação. Isso vai acontecer com o Júlio Santana, na cidade de Barreiros. Isso vai acontecer com os trotskistas em Itambé, depois do assassinato de um jovem trotskista. Então, inclusive, ele vai ser criticado por vários setores de movimentos sociais pela prisão do Júlio Santana e pela prisão dos trotskistas aqui em Pernambuco. Se você tem um governo absolutamente autoritário e que criminaliza os movimentos sociais, que não dialoga com os movimentos sociais, você vai ter uma mobilização que é uma mobilização muito mais reativa a esse perfil. E talvez menos propositivo, menos reivindicativo e muito mais reativo a medidas que são tomadas por esse governo. Se você tem um governo que tem um diálogo, ou uma sintonia com os movimentos sociais, ou não é o caso de Arraes, até resulta desses movimentos sociais, no caso de Arraes era uma relação dele como ator político com esse movimento, ele não surge daquele movimento. Você se sente muito mais à vontade, do ponto de vista dos movimentos sociais, você se sente muito mais à vontade para ser propositivo, reivindicativo e achar que, bom, esse é um governo onde a gente tem uma margem de pressão que a gente pode exercer, em que a gente tem uma possibilidade de esticar a corda muito maior do que em outro contexto. Quando ele vai, por exemplo, partir para fazer o Acordo do Campo, o Acordo do Campo significa tentar, de certa maneira, refrear um pouco os movimentos sociais no sentido das suas reivindicações, atendendo importantes reivindicações, mas, de certa forma, tentando, com esse atendimento dessas reivindicações, aplacar um pouco, acalmar esse segmento e, por outro lado, atender interesses também dos usineiros, dos industriais, dos atores econômicos que atuavam, tentando convencê-los de que, se houver paz no campo, todos ganham, inclusive a economia do Estado ganha, então os usineiros vão ganhar também com isso. Então, mas como é que pode alcançar a paz no campo? A paz no campo pode ser alcançada com o atendimento de determinados direitos sociais dos trabalhadores e tal, de certa maneira, estender para os trabalhadores rurais os direitos que já estavam colocados pelos trabalhadores urbanos através da CLT, desde 1943. O campo pernambucano era uma coisa muito complicada e esse acordo do campo foi uma verdadeira mágica. Ele conseguiu reunir os usineiros, os produtores e os distribuidores de açúcar e os sindicatos campesinos numa mesa. Isso era uma coisa, até então, inimaginável. Conseguiu muita coisa, porque ele conseguiu os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos já tinham, o 13º, férias, carteira assinada, uma série de direitos que ninguém nem imaginava que fosse possível. A formulação do acordo do campo, a sua finalização, a sua concretude no final, representa todo um esforço de governo. Por isso que ele ganha uma dimensão e ele tem uma força grande. Ele não se resume a cinco, seis reuniões que são feitas no Palácio e que juntam meia dúzia, o dobro de pessoas e que vai chegar a um acordo. Quer dizer, não é isso. É uma construção que se dá ao longo de todo o governo de negociações intensas que ele vai tendo com todos os segmentos. E que alguém que não tivesse a legitimidade que ele tinha pela preocupação social, pela não criminalização dos movimentos sociais, pelas forças políticas que o apoiavam e que o apoiaram para chegar ao governo e que o apoiaram durante o governo, essa legitimidade permitia a ele fazer esse tipo de proposta. que talvez um outro governador não tivesse, porque os movimentos não confiariam nele, naquele governador. É claro, os trabalhadores gostaram do que foi feito, mas ficaram com a orelha em pé. E os patrões não gostaram de ter que ceder, mas cederam com a orelha em pé. Então o clima sempre foi tenso ali. O governo Arras, em 1962, 64, não havia um momento de descanso. Vamos dizer assim, está tudo céu de brigadeiro aqui no governo Arras, não está. Na época, o discurso que se fazia é que Arras está deixando virar baderna. Ele quer a baderna, ele prefere a baderna porque ele vai ficar do lado dos baderneiros e com isso ele consegue apoio popular e tal, e tal, do trabalhador, baderneiro, sindicalista. E a oposição, convenhamos, no início da década de 60, em Pernambuco, a oposição, a Arras vinha muito da ala conservadora. Ele tinha do outro lado alguns radicais de esquerda, mas a maioria era da direita conservadora. A análise de um jornal aqui de grande circulação em Pernambuco em relação ao governo Arras é o desgoverno de Miguel Arras no primeiro ano, quando termina o primeiro ano. A análise que eles fazem em janeiro é essa. Então, começa a ser construído na mídia nacional e internacional isso lentamente, a ideia de que Pernambuco tem o poder, ocupa o poder do Estado, políticos, identificado com as forças esquerdistas. Você poderia dizer, mas Arras nunca foi comunista, nunca foi comunista, mas, na hora da construção do discurso político, não interessa se você está filiado com quem você negocia, quem são seus aliados. Isso é que dá a sua identidade. Então, Arras tinha em Pernambuco, de fato, ele teve o apoio do PC, o PC sempre esteve com ele. Mas, ao mesmo tempo, era um apoio difícil, muitas vezes, dele manter, dele administrar, porque existiam as forças contrárias. Você veja, o próprio vice-governador dele, Paulo Guerra, depois vai ocupar o cargo. Quer dizer, ele tinha ao lado dele o seu próprio adversário, ali dentro, era o sujeito da antessala, era um adversário terrenho, que estava negociando com os golpistas. Então, para nós pensarmos, como esse é um momento de muita insegurança, instabilidade, e de muitas forças que estão trabalhando no sentido dessa instabilidade, e no que virá. Isso, aos poucos, foi minando a imagem, e, ao mesmo tempo, foi se colocando, e Arras foi uma imagem de comunista, até o ponto que ele dizia, o golpe é inevitável. A própria relação de Arras com Goulart, ela vai, e de Goulart como um setor das esquerdas, ela vai perdendo, e vai se reconfigurando, e ressignificando, por exemplo, no momento em que Goulart tentou fazer o estado de sítio. Se fala muito que tinha alguns lugares no país em que seria preciso o estado de sítio para evitar uma revolta. Eu não sei de onde parte uma análise dessa, porque tinha os campesinos aqui, tinha as ligas camponesas, e talvez isso também reforçasse um pouco o medo lá na capital, no Rio de Janeiro, de que houvesse algum motivo interno. Quer dizer, nesse momento, disseram, olha, ele quer ser o novo Getúlio, sabe? Então, quer dizer, nós temos que também pensar a política dentro dessas reconfigurações que se refazem a cada momento, em função das forças que estão se apresentando. É tanto que se refluiu disso que Jango terminou vendo como estavam puxando o tapete dele e chamou a Raiz para ajudar. E a Raiz não se furtou em momento algum. E a Raiz até conta, eu vou deixar, eu sentindo a eminência do golpe, eu vou deixar um presidente que era eleito pelo povo na mão. Ele fez o comício da central onde ele ia anunciar todas aquelas medidas e eu não podia deixar ele sozinho e fui. Fui, falei, discursei e dei o apoio que precisava ser dado. Fiz aquilo em favor das instituições, fiz aquilo em favor do equilíbrio e da estabilidade do país. Até porque não havia uma proximidade de a Raiz com o Jango, não havia amizade entre os dois. Em Pernambuco, nós tínhamos uma situação muito parecida com a questão nacional. Pessoas tentando convencer, no caso, o governador, assim como se tentou convencer Jango por uma resistência, em Pernambuco também. O Ango Trench, que era um coronel do Exército e que tinha sido convidado por a Raiz para assumir a polícia militar, então era comandando a polícia militar no Estado. A polícia militar é uma polícia armada e tem um contingente considerável, embora não faça frente, evidentemente, e é o contingente sequer das forças armadas que atuavam em Pernambuco, mas, enfim, é uma força armada também, diferentemente dos civis que apoiavam que estavam desarmados. Então, o Ango Trench, ele oferece à Raiz a possibilidade de, inclusive, deslocar o governo do Estado, do Palácio do Campo das Princesas, até a sede da polícia militar, no quartel onde a polícia militar tinha a sua sede e, de lá, protegê-lo através de se utilizando da polícia militar. Então, fazer a defesa do governo do Estado, a defesa do Estado Democrático de Direito, do mandato de Arraiz e enfrentar as forças militares que estivessem apoiando o golpe. Isso ocorre no calor das informações que estão chegando. Há um golpe militar, o golpe militar foi vitorioso, não foi vitorioso, as forças estão de se dirigir na Guanabara, Jango vai resistir, não vai resistir, o presidente não está em Brasília, viajou para o Rio Grande do Sul. Então, não é um momento, uma hora exata que acontece tudo isso. São aí 48 horas entre o dia 31 e o dia 1º de março, dia 31 de março ao dia 1º de abril, que vão ocorrendo esses fatos. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército sob o comando do general Cruel já fitiaram o estado da Guanabara. A situação, em termos de comunicação, era muito precária, né? Então, na medida do possível, ele tenta acompanhar o que está acontecendo em Brasília e na Guanabara, em Minas Gerais, o que está acontecendo naqueles momentos. os militares diziam que a situação era tranquila. Na noite anterior, ele ainda mandou um documento para todos os governadores do Nordeste pedindo apoio Serjango. Para tentar ainda resistir, se unir, criar um grupo que fosse argumentar, e não pelas armas, argumentar pela institucionalidade e tal. E foram todos pulando fora, todos pulando fora, sobrou de Sergipe, Seixas Doria, foi o único que sobrou junto com ele e terminaram os dois presos em Fernando de Noronha. Neste momento, recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras, pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. O palácio amanheceu cercado pelos tanques, né, a Rua da Aurora, ali, o entorno do palácio estava todo cercado. E a doutora Raiz nem tinha certeza ainda do golpe, quando percebeu essa história de que o palácio estava cercado. Até que disseram a ele que Jango tinha se deposto e que uma nova ordem se instalava no país e que nessa nova ordem ele não cabia. Ou melhor, ele poderia estar bem se ele se adaptasse a ela. Ele teria que renunciar, ele teria que demitir todo o secretariado, quem ia indicar os secretários iam ser os militares, né, era uma série de condições que foram impostas, né. E ele insistiu em ficar no palácio, não quis sair, foi deposto, deposto, só saiu daqui preso, essa aqui é a minha casa, a casa que o povo me deu, o mandato que o povo me deu, e eu não vou sair por ordem de general. Ele disse que naquele momento pode ser que ele já saia, ele já seja um prisioneiro do quarto exército, pode ser que ele já saia do gabinete preso, mas que o povo de Pernambuco jamais veria ele negociar com os militares, que ele não, ele tinha recebido um mandato que tinha sido concedido a ele pelas urnas, numa grande vitória que ele teve, e que ele não trairia o povo, ele não renunciaria. E afora isso, ele tinha nove filhos que precisavam saber como é que o pai se comportou naquele momento. No momento em que falo, o Palácio do Governo está sendo ocupada por tropas do exército que se subordinaram contra o senhor presidente da República. Tocando assim no meu mandato que o povo de Pernambuco me concedeu, através de gloriosa campanha eleitoral. Sei que cumpri até agora o meu dever para o povo pernambucano. Sei que estou fiel aos princípios democráticos e à legalidade e à constituição que jurei cumprir. Deixo de renunciar ou de abandonar o mandato porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver. Diferentemente do que muitas pessoas escreveram em 2005 quando ele morre se reportaram muito isso é comum no Brasil mas sobretudo um político forjado desde os anos 50 a ideia de que à medida que ele morreu a raiz passa a ser um mito e ele passa para a história eu penso que o político a raiz ele ganha um espaço na história quando ele se nega a colaborar com os militares quando ele se nega a renunciar sabendo que vai pagar um preço grande por isso. para a história A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL